A Scania é o patrocinador exclusivo desta noite, a noite de sexta-feira, aqui no primeiro encontro nacional com o jovem. É um jantar temático com o Luau. Mas a Scania, você sabe, está sempre apoiando o setor de transportes. E agora, com essa nova geração, o Capuzzi, que é o diretor de marketing da Scania, está presente aqui também, mais uma vez apoiando. E junto, né, Capuzzi? Você chegou hoje especialmente para esse evento. Tânia, a Scania não poderia estar fora. A Scania tem estado com os empresários do transporte nos últimos 50 anos. A Scania esteve com os avós, esteve com os pais e agora está com essa terceira geração. Então, nós temos que estar juntos, nós somos parceiros, esperamos estar nos próximos anos, nas próximas gerações, apoiando esse trabalho. É muito importante quando você congrega, quando você une as empresas, junta forças, para o segmento ter mais poder de negociação, de colocar as suas demandas, as suas necessidades. A iniciativa é fantástica e isso tem que crescer, isso tem que se tornar a nível nacional mais forte e a gente vai estar junto, com certeza. Bom, e o que você está achando do evento, do que você pôde saber já que aconteceu nos dias de convenção? Olha, eu fiquei surpreso de saber que nós já temos mais de 200 jovens empresários engajados aí no Conjovem. Isso é muito bonito. A gente vê o jovem seguindo o caminho da associação, de criar recursos em conjunto para poder defender melhor os interesses do setor, do segmento. É lógico que existe a competição, o mercado é aguerrido, as empresas lutam pelo frete, lutam pelo cliente, pelo transporte, mas é importante que tenha uma união das forças para defender os interesses comuns do segmento. E ganhando força a nível nacional, isso faz com que nós tenhamos um segmento muito fortalecido para defender os seus interesses. E a Scania, nos últimos 50 anos, esteve junto e vai estar junto sempre. O evento está muito bonito. E o evento está muito bonito.